Eu tenho um campo Sabendo qual o motivo da graça Esse tourinho quando muge me irrita Eu descobri que ele anda apaixonado Pela minha linda vaca Marcelita Bolerim, bolará Como é linda minha vaca Marcelita Bolerim, bolará Ela e a vizinha não sei qual a mais bonita Bolerim, bolará Como é linda minha vaca Marcelita Bolerim, bolará Ela e a vizinha não sei qual a mais bonita A Marcelita vai no rio tomar seu banho Na linda praia que tem do lado de cá E o tourinho da vizinha também vem Atira beijos do outro lado de lá A Marcelita fica toda encabulada Faz que não vê a presença da visita E o tourinho assanhado não tem sede Vem beber água só pra ver a Marcelita Bolerim, bolará Como é linda minha vaca Marcelita Bolerim, bolará Ela e a vizinha não sei qual a mais bonita Bolerim, bolará Como é linda minha vaca Marcelita Bolerim, bolará Ela e a vizinha não sei qual a mais bonita Certa manhã quando eu fui parar rodeio A Marcelita do meu rebanho sumiu Fui encontrar a Marcelita de namoro Com o tourinho do lado de cá do rio Quando me viu convidou a Marcelita Nadou de volta e levou minha vaquinha Pra me vingar eu também passei a nada Trouxe comigo a minha bela vizinha Bolerim, bolará Como é linda minha vaca Marcelita Bolerim, bolará Ela e a vizinha não sei qual a mais bonita Bolerim, bolará Como é linda minha vaca Marcelita Bolerim, bolará Ela e a vizinha não sei qual a mais bonita Ela e a vizinha não sei qual a mais bonita Ela e a vizinha não sei qual a mais bonita Ela e a vizinha não sei qual a mais bonita competitor Bópatica